Eu era cego Mas sua luz me iluminou Hoje sou pago, aposto no som Loucura da cruz Loucura do amor Loucura de tudo Por causa do nosso Senhor Loucura da cruz Loucura do amor Loucura de tudo Por causa do nosso Senhor Eu já não vivo Cristo vive em mim Quando sou fraco Ele é meu sim Eu não tenho pátria E nem nação Do reino dos céus Eu sou cidadão Loucura da cruz Loucura da cruz Loucura do amor Loucura de tudo Por causa do nosso Senhor Loucura da cruz Loucura do amor Loucura de tudo Por causa do nosso Senhor Fui perseguido Fui perseguido Fui torturado Na paz de Cristo Fui confortado Não tenho medo de evangelizar Enfrento as tormentas na terra e no mar Loucura da cruz, loucura do amor Loucura de tudo por causa do nosso Senhor Loucura da cruz, loucura do amor Loucura de tudo por causa do nosso Senhor Eu combati o bom combate Deixo o seu sangue que me resgate Cristo anunciado, que importa eu Sou decapitado, ressuscitado o seu Loucura da cruz, loucura do amor Loucura de tudo por causa do nosso Senhor Loucura da cruz, loucura do amor Loucura de tudo por causa do nosso Senhor Loucura da cruz, loucura do amor Loucura da cruz, loucura do amor Loucura da cruz, loucura do amor Loucura de tudo por causa do nosso Senhor Amém. 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 Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim Sem cessar, sem parar, sem vacilar Sem tremer, sem chorar Sem cessar, sem parar, sem vacilar Sem tremer, sem chorar Sem tremer, sem vacilar Anjo do Senhor, meu zeloso guardador Se a Ti me confiou, a piedade divina Sempre me rege, sempre me guarda Sempre me governa, me ilumina Sempre me rege, sempre me guarda Sempre me governa, me ilumina Sempre me ama, me ilumina Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Sempre me rege, sempre me guarda Sempre me governa, me ilumina Sempre me ama, 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 me ilumina É Francisco Perdido de amor É índio-operário É negro, é latino Jovem-mulher Labrador E menor Há um tempo só paixão, grito e ternura Clamando as mudanças que o povo espera Justiça aos pequenos, ordem do evangelho Reconstrói a igreja na paixão do pobre Há crianças nuas nesta paz armada Há Francisco o povo sendo perseguido Há jovens marcados sem teto nem sonhos Há um continente sendo oprimido Com as mãos vazias solidariedade Com os que não temem perder nada mais Defendem com a morte e a dignidade Com a temosia que constrói a paz Canta Francisco com a voz dos pobres Tudo que atreveste a mudar Canta novo sonho, sonho de esperança Que a liberdade vai chegar Canta Francisco com a voz dos pobres Tudo que atreveste a mudar Canta novo sonho, sonho de menino Novo céu e terra vão chegar Há claras franciscos marginalizados Cantando da América a libertação Meninos sem lares são irmãos do mundo Pela paz na terra sofrem parto e cruz Francisco, imagem de Deus feito pobre Dê-nos-se esperança, profecia e canto Vence com coragem o império da morte De braços com a vida em missão na história Francisco menino e homem das dores Reconstrói a igreja pelo mundo afora Na fraternidade nos traz a justiça Na revolução que anuncia a aurora Canta Francisco do jeito dos pobres Tudo que atreveste a mudar Canta novo sonho, sonho de esperança E a liberdade vai chegar Canta Francisco com a voz dos pobres Tudo que atreveste a mudar Canta novo sonho, sonho de menino Novo céu e terra vão chegar Canta Francisco do jeito dos pobres Tudo que atreveste a mudar Canta novo sonho, sonho de esperança Cristo, quero ser instrumento De tua paz e do teu infinito amor Onde houver ódio e rancor Que eu leve a concórdia Que eu leve o amor Onde a ofensa que dói Que eu leve o perdão Onde houver a discórdia Que eu leve a união De tua paz De tua paz Onde encontrar um irmão A chorar de tristeza Sem ter voz e nem vez Quero bem no seu coração Quero bem no seu coração Onde houver a discórdia Onde houver a discórdia Que eu leve a união E tua paz Mestre Mestre Que eu saiba amar Compreender, consolar E dar sem receber Quero sempre Quero sempre mais perdoar Trabalhar na conquista E vitória da paz Onde houver a paz Onde houver a ofensa Que eu leve a união Que eu leve o perdão Onde houver a discórdia Que eu leve a união De Tua paz Pai, meu Pai, meu Pai do Céu Eu quase me esqueci, me esqueci Que o Teu amor vela por mim, vela por mim E seja feito assim Mãe nosso que estás no céu Santificado seja o Teu nome Venha a nós o Teu reino E seja feita a Tua vontade Pai, meu Pai, meu Pai do Céu Meu Pai do Céu Eu quase me esqueci, me esqueci E o Teu amor vela por mim Vela por mim E seja feito assim O alimento neste dia Dá-nos agora e sempre E perdoai as nossas ofensas De um modo maior Com que perdoamos Pai, meu Pai Meu Pai do Céu Meu Pai do Céu Eu quase me esqueci, me esqueci E o Teu amor E o Teu amor vela por mim Vela por mim Vela por mim E seja feito assim E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos de todo o mal Amém Amém Doce é sentir em meu coração Humildemente vai nascer o amor Doce é saber Não estou sozinha Sou uma parte De uma imensa vida Que generosa Reluz em torno a mim Imenso dor Do teu amor sem fim O céu nos deste E as estrelas claras Nosso irmão sol Nossa irmã lua Nossa mãe terra Com frutos, campos, flores O fogo e o vento O ar e a água pura Fonte de vida De tua criatura Imenso dor Do teu amor sem fim Imenso dor Do teu amor sem fim Cantai ao Senhor Um cântico novo Cantai ao Senhor Um cântico novo Cantai ao Senhor Um cântico novo Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Porque ele fez, ele faz maravilhas Porque ele fez, ele faz maravilhas Porque ele fez, ele faz maravilhas Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor Jesus é o Senhor, amém, aleluia Jesus é o Senhor, amém, aleluia Jesus é o Senhor, amém, aleluia Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir E sim, eu irei e saberei como chegar ao fim De onde vim, aonde vou, por onde irás E irei também Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar A verdade é como o sol invadirá teu coração Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser Eu creio em ti, que cres em mim E a tua luz, verei a luz Vem, eu te farei da minha vida participar Viverás em mim aqui Viver em mim é o bem maior Sim, eu irei e viverei a vida inteira Sim, eternidade é na verdade O amor vivendo sempre em nós Vem, que a terra espera Quem possa e queira realizar Com amor a construção De um mundo novo, muito melhor Sim, eu irei e levarei Teu nome aos meus irmãos Iremos nós E o teu amor vai construir Enfim a paz 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 Irmão sol, com irmã luz, trazendo o dia pela mão Irmão céu, intenso azul, a invadir o coração, aleluia Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã Pois renasceu, mais uma vez, a criação das mãos de Deus Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar, aleluia, aleluia, aleluia Irmão flor, que mal se abriu, fala do amor que não tem fim Água irmã, que nos refaz e sai do chão, cantando assim, aleluia Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã Pois renasceu, mais uma vez, a criação das mãos de Deus Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar, aleluia, aleluia, aleluia Tu que sobras no vento, tu que habitas no mar Inspira meu sentimento, ensina-me a cantar Canta ao céu, canta ao mar, a natureza sabe louvar Minha voz, meu cantar, vamos unir-se neste coral De paz, que a Deus satisfaz Este canto de amor, Jesus ensinou a cantar Ama a Deus e ao irmão, faz da terra o amor Canta ao céu, canta ao mar, a natureza sabe louvar Minha voz, meu cantar, vão unir-se neste coral De amor Que louva o Senhor Que louva o Senhor Minha voz, meu cantar, vão unir-se neste coral Minha voz, meu cantar, vai, Adventures, 11.6 Minha voz, meu cantar, vai, depressa Minha voz, meu cantar, vai, Celine Pe Spa Minha voz, meu cantar, vai, que eu faço Minha voz, minhauentia, vai, eu faço Minha voz, meu yelling la voz A verdade vos libertará, libertará A verdade vos libertará, libertará Não tem mais os que matam o corpo Não tem mais os que armam ciladas Não tem mais os que vos calumiam Nem aqueles que portam espadas Não tem mais os que tudo deturpam Pra não ver a justiça vencer Tem de medo somente do medo De quem mente pra sobreviver Tem de medo somente do medo De quem mente pra sobreviver A verdade vos libertará, libertará A verdade vos libertará, libertará Não tem mais os que vos ameaçam Com a morte ou com difamação Não tem mais os poderes que passam Eles tremem de armas na mão Não tem mais os que ditam as regras Na certeza de nunca perder Tem de medo somente do medo De quem cala ou quem finge ou quem finge ou não vê Tem de medo somente do medo De quem cala ou quem finge ou não vê A verdade vos libertará, libertará A verdade vos libertará, libertará Não tem mais os que gritam nas praças Que está tudo perfeito e correto Não tem mais os que afirmam Não tem mais os que afirmam de graça Não tem mais os que afirmam de graça Que vós nada trazês de concreto Tem de medo somente do medo De quem acha melhor não cantar A verdade vos libertará O amor talvez é como o sol Nas trevas de alguém O amor é dar abrigo Se a tempestade vem E quando tudo é escuro E a vida é solidão O amor é que ilumina o coração O amor talvez é a janela Que a luz do sol nos traz Nos convida a olhar por ela E mostra muito mais E mesmo a quem não queira ver O sol com sua luz O amor suavemente ao sol conduz O amor quem sabe é como a flor Talvez o mal me quer Pra qualquer um é gozo, é dor É um jeito de querer Tem gente que até mesmo diz Que amou e é infeliz E existe até quem se cansou E nunca mais tentou O amor talvez se faça De conflitos, de paixões Ou das cinzas que eram pálias Resquícios e ilusões Mas se eu viver mil anos E então recomeçar Lutando pelo amor Vais me encontrar Lutando pelo amor Se a solidão For demais E em teu coração Não sentires a paz Eu quero estar Bem perto como alguém Que torce por teu bem Como ponte sobre as águas Curvas Hás de me encontrar Como ponte sobre as águas Curvas Hás de me encontrar Se a luz que tens Se apagar E a escuridão Meu pai Meu pai Ofuscar Teu olhar Verei a luz Nas trevas do coração Tua mão 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 Há de me encontrar Vamos navegar Navegar Em busca de um lugar Para a gente sonhar Somos iguais Eu já sonhei também Com esta mesma paz E se acaso Precisares de alguém Há de me encontrar Como ponte Sobre as águas turvas Há de me encontrar Música Amém Buscai primeiro o reino de Deus E toda a sua justiça E tudo mais vos será acrescentado Aleluia Aleluia Não só de pão o homem viverá Mas se toda a palavra Que procede da boca de Deus Aleluia Aleluia Se vos perseguem por causa de mim Não esqueçais o porquê Não é o servo maior que o Senhor Aleluia 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL